Estamos aqui na Queda Livre, para saltar e paraquedas. Quem está aqui é o Davi, diretamente de Salvador. Pro Boituva, Queda Livre. Vai saltar aqui com o Fagundi. Segundo salto já, né? Isso aí. Já saltou aqui, vai saltar de novo. Vamos treinar para o salto? Vamos. Barriga para baixo, frente para cá. Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente. Levanta a mão aqui na frente. Isso aí, garoto. Perfeito. 40 segundos nessa posição, 200 por hora. Vamos lá? Ok. Toma nessa. Apresenta a galera que vai saltar aí. Aí, Davi. Quem mais vai saltar aí? Maurício. 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 Vamos lá, Maurício. Vamos lá, pegar um paraquedas e vamos lá para cima? Isso aí, Davi. Acho que foi agora. Demorou, hein? O tempo está bom. Vamos lá para cima. E o corpo, lembra? Vamos lá. Cuidado para não bater a cabeça lá. Espera ele embarcar. Isso aí, menino. Vamos que... E aí, vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?